Vai Chico, põe o microfone pra ele Vai Chico Muito bom Boa, vai, tem acompanhamento Não, toque agora Tá, esse aqui é o 2 Vai, toca aqui Gente, eles são muito bonitos Se faz isso Você é muito peralta Água Colado de água Mãe, dá uma bola feita Vai lá com o vovô, a gente dá água